Música Bom dia família, bom dia meu povo, tudo certinho? Bom, acordando agora cedo aqui no campo Pra tomar aquele cafezinho Hoje o tempo pra cá Fechado família, nós chegamos aqui Acho que nós veio trazer chuva Fechou o tempo, olha que escuridão que tá Nós queríamos hoje fazer alguns rolezinhos Não sei se vai dar Bom dia Tudo certo? Tudo Deu pra dormir bem? Uhum Tá bom, bom dia meu amor Bom dia Tudo certo? Certo, afastando a geladeira aqui As organizações aí Aproveitar que ela tá Que dia que é hoje? Hoje é dia 8 Dia 8, como é que tá acontecendo? Olha lá gente, dia 8, tamo de novo na balada Luz e fumaça Chegando na luz e fumaça Luz e fumaça, viu? Olha lá, olha lá E outra coisa, lembra Dentro do congelador é É a área VIP da balada Área VIP Ali é camarote só dos caros, né? Ai gente, agora tá Então vai chegar lá pra baixo Onde tem os atacadão Mas vai ficar na balada Não, ela tá segurando Tem macarrão, tem atum Tem sardinha A gente vai se virando aqui Família, no cookie pod Então bora tomar um cafezinho hoje aí Vamos ver se nós vamos fazer um rolezinho A Jéssica tá na correria respondendo aqui A galera aí Da nossa ação entre amigos Beleza família? A galera ainda que não adquiriu ainda seu número Chama nesse contato aí, né meu amor? É isso aí Como é que tá o andamento Tô demorando um pouco pra responder, gente Vão de casa respondendo a ação aí Então, às vezes demora um pouquinho, viu gente? Vocês não brigam não É isso aí Tamo junto Bora então tomar um cafezinho Vamos ver se nós vamos fazer um rolezinho Mostrar algum lugarzinho hoje pra vocês aqui Eu quero conhecer o cemitério Esses dois não querem? Cemitério Bizantino Cemitério Bizantino foi em 1855 Eu tava dando uma olhadinha ali Eu quero conhecer lá É um cemitério gótico, família Que tem aqui É um ato É um cemitério, mas é uma atração Que ficou aqui Acabou virando uma atração Mas é uma atração por causa das É lápis? As lápis de formato em igrejas, né? É, mais ou menos isso Mais ou menos isso Mas vamos ver se nós conseguimos lá registrar pra vocês Gente, olha essa casa que tem aqui pertinho A cara do anjo de quem quer visitar o cemitério Olha que louca essa casa, gente Imagina morar numa casa dela aqui Lá nas pedras aqui Que delícia, né? Bom, nós temos a nossa aqui também, né meu amor? É, meu filho, não deixa desejar não Eles estão lá Tô no mesmo lugar que ela tá Bom dia, família Bora tomar um cafezinho aqui agora Lavar essa loçaiada toda da Jéssica aí Tomar um café aí Vamos ver se nós vamos aprontar E vamos dar um rolezinho Mostrar pra vocês um pouco de Mucuge Duas horas depois Bom, família O que que resolvemos, então? Viemos aí com o pessoal do Rota 7785 Trouxe nós de carona aqui Pro centro aqui de Mucuge A qual está acontecendo uma feirinha E como eu falo pra vocês A gente sempre gosta de estar compartilhando com vocês As feirinhas, né? Então vamos mostrar um pouquinho E também fazer algumas feirinhas Porque nós estamos precisando de alguns legumes Algumas coisas, algumas frutas Na nossa Kombi Estamos aí com nossos amigos aí Salve, galera! Bora fazer as compras, então? Bora! Então vamos lá Fazer umas feirinhas Comprar algumas coisinhas Que estamos precisando E mostrar um pouquinho das feirinhas Da feirinha aqui de Mucuge Para vocês, beleza? Bom, então chegamos aqui na feirinha E vamos mostrar pra vocês Desbravar um pouquinho E mostrar pra vocês aqui Bom, aqui logo na entrada Já é um caminhãozão carregado É abacaxi mais doce Doce que o mel Vamos embora, família Olha essa barraca de pão E aí, meu amor? Olha esse pão, amor Já achou que queria? Esse é do bom, né? Esse é o bom? É o pão baiano? Quanto é o pãozinho? Olha Olha que fofinho Olha esse aqui, gente Eu vou levar um desse Pão melão Esse aqui é pão melão, não é, amor? Falava Pão melão? É, lá pra nós Quanto é? Oito milhão Tudo isso? Olha aí, galera Olha Um pão Ó, olha Esse é o bom Não sei Aqueles palitinhos Esses palitinhos, galera É muito gostosinho Ele é sequinho Para tomar com café Isso aqui é maravilhoso, hein? Minha avózinha comia muito Isso aqui tem cafezinho da manhã Olha, olha 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 Olha isso aqui, gente Mostra aí, deixa eu mostrar aqui Olha isso aqui, gente Sabe de quem que você lembrou? Hum Nosso amigo Marcelo lá Com o pai dele fazia Eles pegavam pra revender, né? Nós pegavam-se um amigo nosso Que produzia essas rosca A gente comprava pra revender também, gente Olha, a Jéssica andando aqui Mais um pouquinho Olha essa mexeriquinha Pocã que bonita, galera Olha Tá bonitinho, hein? Tá bonitinho Quiabinho Pensa num franguinho com quiaba ajeitado Quem gosta de frango com quiaba? Quanto que tá aquela uvinha sua? É todo o quilo Ela não passa cartão Mas ela pede pra moça Ela passa lá? Então vem, meu amor Pega essa batatinha O problema é que Aqui na feirinha Que a maioria da gente É só dinheiro, galera Ela não tá passando cartão E nem pix É uma das coisas ruins Que nós achamos, né? Nós não ficamos andando muito Com dinheiro em espécie, né? Então a gente vai passar o cartão E o pessoal não passa E aí acontece isso aí Mas vamos ver A Jéssica falou que a mulher Passa ali Ela não tem cartão Mas ela passa da outra amiga dela ali Vamos ver se dá sorte Vou pegar algumas coisinhas Pra levar pra casa Olha esses pepins Esses pepins não Esses pimentão, galera Olha que bonito Esses pimentão, galera Ó Tá fechado esse aqui, hein? Tá bonito Bora fazer uma feirinha Vamos ver Que a dona Jéssica vai pegar Já tá lá, ó O que você vai levar, meu amor? Não, eu vou levar, ó Abóbora Ela não tem Ela só tem só picada Três reais Picadinha assim já? Cebolinha Chumaça? Quanto que é a chumaça e cebolinha? Eu não perguntei Mas é grande ou não? Mostra aqui, deixa eu ver É, mas eu não perguntei Fecha a mão nele pra você ver É grande, né? Uma mexeriquinha A mexeriquinha você viu Se tá boa Se não é, né? Não, ela tá bem durinha Ó, meu amor Vai levar a mexeriquinha aqui, ó A mexeriquinha é quanto? Dois Dois reais o saquinho O saquinho E quanto que é a abobrinha picadinha já? Três Três reais a abobrinha picadinha? Bastante abobrinha, ó Já prontinha picadinha Dois também Dois reais o pimentão? Dois reais o pimentão Então pega, amor Vem com as pimentão aí, mano Vem uns três, ó Vermelho Tanto faz o vermelho ou o verde é dois? Tem uns que tem quatro Os menores é quatro Aí, família, dois reais o pacotinho Vem com o verde, né? Vem com o vermelho Que daí nós enganamos O Enzo e ele come Porque o verde ele sabe que é pimentão Que é uma uvinha, sim E aí? Ela falou que vai enganar o ser da verdura Que que você acha? Eu faço Você já sabe esse sabor? Não te engana, não? A Jéssica pegando uva Ei, dona Jéssica Ela gosta dessas coisas aqui, ó Quem gosta de farinha, gente? Olha como é que ela fica Eu gosto, gente Eu gosto de frutinha Salsinha, cebolinha, hortelã Hum, olha que hortelã aqui, ó Churinho gostoso Hortelã, amor Você não gosta de hortelã? Gordo Deve ser Amor, oi A cabuteazinha Olha a cabuteazinha também, gente Olha que bonitinha essa cabuteazinha Que menininha a cabuteazinha Mas batatinha leva também, amor? Leva, né? Fazer uma sopinha com batata Uma sopinha no frio Quem conhece esse daqui? Quem é o exato? Foi dois pra mim Como é que é o nome disso aqui? Ximango Ximango Quem conhece o Ximango, familiar? Comenta pra nós aí Parece de polvilho Parece pão de queijo, né? Aí, ó Vai levar, meu amor? Ximango? Vou levar Você já comeu o Ximango? Não comi, mas vou comer Toicinho de porco Olha aí, galera Esse feijãozinho, que feijão que é? Esse feijão é o catador Feijão catador? É Vocês tem aquele feijão verde aqui? Não tem, não Só amanhã o rapaz traz de Barra da Estiva Feijão verde É, entendeu A rapadura, galera A rapadura Esse aqui substitui o feijão verde Se você coloca ele de molho Por exemplo, de manhã até 10 horas Ele se torna o tipo feijão verde mesmo É? Você quer farinha de biju? É As farinhas de biju, ó Farinha de biju Olha que legal Biscoito Vários biscoitos Cazor E já tem beijinho Os queijinhos também ali da Neuva E já tem beiju pronto também ali Tem beiju pronto ali também? Tem beiju demais Olha lá, ó Os beijuzinhos em conta O beiju é por ali, família Beijuzinho é bom com café, né? Requeijão é Eita Requeijão que eu gosto Isso aqui, né? Bom demais Tem molete, né? O que é esse negocinho? Requeijão Requeijão? É, requeijão caseiro Requeijão caseiro Você já viu? Só aqui na Bahia Vou te mostrar também Aqui Aqui, ó Isso aqui, ó Tá Pra passar aonde? Eu tô aqui Quanto é o seu queijo? Olha, é queijo fresco? Queijo fresco Olha queijo bonito Quanto é uma peça? 27 27 Deixa eu ver com a mulher Se ela pegar uma Faz 26 Faz 26? Faz 26 Tá, deixa eu ver com a mulher Então Elas massinhas de beiju, galera Essas massinhas de beiju Essa daqui, ó Tá vendo? Essa é a massinha de beiju Deixa eu ver se ela pegar um queijo Faz tempo que está aqui atrás de um queijinho E esse tem um queijo fresquinho Olha que chegou também aqui, ó Essas bolachinhas, como é que é o nome? Qual? Essas daqui? Que é a Broa Broa Quem comeu Broa, família? Gosta de Broa? Olha só coisas boas Tem aqui na Bahia Cocada Hum Olha só essas bolachinhas Essas bolachinhas é delícia Manteigada Que que é isso aí, meu amor? Coco com rapadura É o tijolo Ó Mostra aqui pertinho Devagarzinho na lente aqui Olha isso aí, galera Coco com rapadura Eles chamam de tijolo Aqui, ó R$ 15,00 Isso aqui é o que? Isso aqui na palha é o que? Na folha de bananeira Esse aí, meu amor Ah Isso é uma folha de bananeira Olha bem pra você ver A folha de bananeira é seca É seca O que é, será? Esse é doce de banana Esse é o que, moço? Fala, minha amiga É coco com mamão Coco com mamão Isso aqui é o que? A folha da banana? É folha da banana Você tá certo ou eu tô errado? Sou baiana, minha filha Sou baiana E depois de uma feirinha O que que resolvemos fazer? Falaram que tinha uma cachoeira aqui Projeto Sempre Viva Viemos com a galerinha aqui Então vamos lá conhecer um pouquinho Registrar pra vocês Desse rolezinho que tem aqui em Mucuge Vamos lá Bom, mais um lugarzinho aí Que não faz Pix E nem faz cartão A gente tá sendo barrado E nós temos amigos aqui Vamos pagar pra nós Lá nós faz o Pix pra eles lá Esse passeio aqui é 20 reais por pessoa Criança até Seis Até sete anos Até sete anos Até sete anos não paga então Tá bom, galera? É isso aí E o Zuzão E o Zuzão dessa aqui Eles aliviaram pro Zuzão Pra não pagar Porque amanhã você tem 5 Então vamos nós lá 20 reais por pessoa Tá bom Fazer esse passeio E conhecer essa cachoeira aqui É... Bom, pessoal O que eu tenho a dizer é o seguinte A maioria desses roleios Lugarzinhos aqui É sempre bom estar com dinheiro em espécie A maioria dos lugares Não passa cartão É... Pra cá é parte de internet Funcionar o Wi-Fi Não funciona a internet Ó, o meu dá vivo O meu dá claro Não está funcionando Então a maioria das vezes aí Você vai ter que estar com dinheiro em espécie Pra poder estar pagando os passeios Ou pra ir a alguns lugares Porque até na feirinha mesmo Como vocês viram A maioria dos pessoal Não passava nem cartão É uma unidade de conservação Preservação ambiental Abrange área de 523 hectares E aqui funciona a sede Na sede vão ter acesso A uma estrutura natural Onde aproveitamos as rochas Então a ideia foi de fazer De manter o mínimo De impacto ambiental possível Manter o natural E foi um resgate histórico e cultural Uma homenagem aos grandes pioneiros da região Os garimpeiros Tudo que forem ver Principalmente na parte interna É aproveitar nas rochas Elas já estavam aí Foi feita uma integração Aqui funciona a parte administrativa Setor de informações Temos um mini laboratório Que dá apoio ao pessoal das pesquisas Parceria com a UFUBA e a UFSE São duas universidades baianas Bom família Aqui fica a parte do sistema De informações geográficas Aqui né Como ela informou um pouquinho pra nós ali Aqui tem uma parte de pesquisa também Sobre essa parte da chapada O lugar onde vamos fazer Essa parte da trilha Tá bom? Aqui então é só mais uma parte De pesquisa Um pequeno laboratório Que eles tem aqui Onde eles fazem Testes de experimento Aqui do lugar Na prática O que você vai aprender Na aula de hoje em Ansa? E aí? Estou na faculdade Aprender um pouco Sobre as rochas daqui Da parte de Mucujim Não é isso? É isso aí E a natureza? Bora pra trilha então Na prática? Bora Bora pra mais uma trilha Né meu povo? Essa aí pegaram de surpresa Eu fui pra uma feirinha Me enganar Bom, a segunda parte Nós vamos visitar aqui agora É a parte aqui Como é que é o nome meu amor? Que você falou? Garimpo Garimpo Aqui que saiu as pedras preciosas Que saiu o diamante da sua vida Vamos lá família Vamos visitar Olha que legal galera Aqui tem um chão Mas vai ser possível Com as rochas aqui dentro Permaneceram a rocha Na estrutura Construíram a rocha Vamos dizer Que legal Olha Que bonito Bom, vamos por parte Pra gente poder mostrar Vamos por parte meu amor? Vamos por parte Pra gente poder mostrar Com o pessoal ali Vamos visitar Vamos ver o que tem aqui Aqui primeiro Acho que fala um pouquinho Dos insetos né Ó Os bichinhos daqui Aqui ó Vou pegar mais aqui embaixo Pra vocês verem melhor As abelhas Abelhas, besouros Esses mosquitos Tem de todos Olha aqui Que legal Isso aqui você não tinha visto Né Zezô Vem cá Hoje na aula Você vai aprender isso aqui Hoje na aula Sim, biologia Olha esse bichinho Seria quase um empalhado Mais ou menos Só que é dos mosquitinhos Todo tipo de inseto Olha lá Que legalzinho Esse daqui eu tenho medo Esse é O besou Ah, esse aqui ó É escarabaiardai Escarabai Ó pai Dá pra fazer um brinco Com esses pequenininhos Olha os gafanhotinhos Aleluia Os aleluia Que legalzinho Esse aqui é as abelhinhas As abelhinhas Insetos do parque Sempre vivam Ah tá Esse aqui é os insetos Que nós vamos encontrar Durante as trilhas Que ainda tem aqui Olha as partes Das partes Os rostos falsos Gente Conglomerado Bruto Olha aqui quando ela Fica na peça bruta Quando a gente faz as trilhas E aqui quando eles Utilizam pra fazer Algumas coisas Já tá polido aqui Polido Olha que legal Parece um piso São mármore 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 Olha que legal Lisinho fica E aquela tá bruta Gente Aqui é uma coisa Que a minha mãe Não vai gostar Que vai ter no meio Do caminho Sapo Sapo Toda a parte da cultura Olha aqui Você joga as pedras Aqui da história De um RPG Olha que bacana Aqui as ferramentas As ferramentas Que eles utilizavam A cunha A cunha Porque é pelas pedras O farracho E a enxadinha Olha Passa a mão na pedra É que na verdade Essas pedras Elas já estavam aqui E foi construindo A estrutura Junto com as pedras Então não foi colocada Essas pedras aqui Já foi construída aqui Já estavam aí Aqui é uma boa parte Uma boa parte Dessas pedras A gente encontra Tanto aqui Quanto na beira de praia A gente encontra Esse tipo de pedra Mais ou menos Alguns lugares de praia Alguns não Olha que agência Que eu tenho medo Ai gente Pelo amor de Deus Você ainda ir na moldura Eu quero ver Você está andando na trilha Você encontra assim Aqui Quem tem medo Comenta pra nós Ó Isso aqui é usado Pra defesa pessoal Sabe o que é isso aqui Zazô? Hã? Isso aqui é o guiso Da Da Cascavel Cascavel Isso aqui Chacoalha isso aqui Isso aqui também É a língua dela? Não Isso aí é o rabinho dela Quando ela se sente ameaçada Ela chacoalha esse guiso Isso aqui é o guiso Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe Ela falava assim Que a gente tinha que pegar isso aqui Contava com dor de cabeça E colocar na testa Aí ela ficava grudada na nossa testa Até tirar toda a dor de cabeça Quando passava a dor de cabeça caía Já ouviu falar isso? Eu não É mesmo? Comenta pra nós aí família Essa história da Jéssica Isso é verídica É verídica Isso aí O chapelão Faquinha Acho que as coisas que os garimpeiros utilizavam Na época O chapéuzinho deles Canequinha de tomar um cafezinho Eles usavam pra poder fazer Extrair do garimpo aqui O primeiro diamante encontrado no Brasil Foi em Minas Gerais em 1714 Em 1714? Em Minas Gerais O primeiro diamante que encontrar Onde foi? Que estado que foi então? Minas Gerais É Primeiro diamante Primeiro diamante Eu queria ter um diamante de verdade Eu também Eu queria ter um diamante de verdade Não, só queria ver Não queria ter um não? Com a CIT Aí tem que tomar cuidado Então o primeiro diamante encontrado no Brasil Foi em Minas Gerais em 1714 E depois em 1817 Foi encontrado o primeiro diamante aqui na Bahia Que foi na Vila Na Serra de Bastião Onde é hoje a cidade Onde que era a Serra Bastião? Onde é a Mucuge hoje Hoje é a Mucuge E era uma vila Era a Vila Mucuge É Vou ler um pedacinho pra vocês Conhecida como Serra de Bastião Onde surgia a Vila de Mucuge Que hoje se tornou a cidade de Mucuge Então hoje Então aqui foi encontrada Já foi chamada Serra do Sebastião? Serra do Bastião Bastião A história oficial conta Que o primeiro diamante encontrado na Bahia Foi no dia 25 de 6 de 1844 No riacho de Mucuge E foi encontrado por Cristiano Pereira Nascimento Que era afiliado do Seu José Pereira de Prado E Cazuza de Prado Foi eles que achou então? Foi ele que achou o primeiro diamante Aqui em Mucuge Oficialmente na Bahia Que foi na cidade de Mucuge Olha lá o cigarimpeiro trabalhando pra achar o diamante galera Olha só que legal né Quanta história né Quanta história Engraçado que eles encontravam o diamante Mas a riqueza não ficava pra eles né Então eles encontravam a riqueza E tinha que passar a riqueza pra outra pessoa superior a eles Aqui galera algumas fotos registradas né Para os garimpeiros trabalhando né As pedras lá O urino tirando e procurando Pra poder encontrar aí os seus diamantes Aqui em Mucuge Bom aqui é essa sala aqui De visitação Onde você encontra toda essa parte da história Conta um pouquinho da história aqui né Do garimpo Aqui algumas ferramentas que eles utilizavam antes né Olha isso aqui ó Pra segurar toda a pedra Só saia a água mesmo Pra o cara poder olhar certinho E tinha uma pedrinha Só saia uma pedrinha roscada de diamante aqui no cantinho Olha lá Olha que se você encontrar a riqueza Você tem que passar pra outra pessoa Pra sua superior Sem contar tem que passar pra superior Claro velho Bom depois de visitarmos então aqui a parte do museu Que conta um pouco da história do garimpo né Um pouco da história aqui de Mucuge Agora vamos seguimos Seguindo né Agora aqui com a galera Que a gente poder fazer Todo esse rolezinho de um quilômetro Até chegarmos lá embaixo Onde tem a cachoeira E mostrar tudinho pra vocês aqui Um pouquinho da cachoeira desse lugar Bom pessoal não sei se vai ter Se vai estar muito bacana Muito legal a cachoeira Porque está chovendo pouco pela região E as cachoeiras estão muito fraquinhas Estão muito pouca água né Mas mesmo assim Vamos visitar e conhecer Onde tem a cachoeira do garimpo né 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 Onde tem a cachoeira do garimpo né